Olha só, a gente tá aqui em mais um vídeo dessa conta, a nossa conta onde nós queremos nos tornar o melhor, o melhor, o melhor pistoleiro, o melhor atirador do mundo! E mano, o negócio é o seguinte, velho, antes de tudo, eu queria falar pra vocês o porquê que eu não pay. Eu falei pra vocês que eu e o pai e tal, mas eu não pay por um motivo em específico e hoje nós vamos explicar pra vocês o por causa desse motivo e, né? Na verdade, vocês já estão entendendo aí por causa do título e, mano, o negócio é o seguinte, hoje eu vou pegar uma fruta, sim, uma fruta. Por que uma fruta? Porque, gente, eu tô atrás de uma logia. Por que da logia? Porque a logia, ela é o que vai nos ajudar. Por mais que a gente seja, não sei, eu ia falar espadachim, mas por mais que nós sejamos usuários de estilingue, né? A gente ainda tem um estilo de luta que a gente vai ter que usar, né, obrigatoriamente e a gente tem que upar. E a melhor forma de upar é pegando uma logia, tá certo? E, mano, existe um método, caso você tenha um... um... como eu posso explicar? Como você... caso você tenha um servidor, esse é o método que você vai utilizar pra você pegar uma fruta em poucos minutos. Bom, atualmente a gente tá level 22, mais ou menos level 22 eu acredito que não passe de 30 mil pra poder girar a fruta aleatória. Você tem algumas opções de coisas que você pode estar fazendo, como, por exemplo, você pode estar vindo e comprando uma fruta. Mas a fruta mais barata de... pra comprar, se eu não me engano, que a logia, ela custa numa média de uns 100 mil. Eu acho que é isso. A logia mais barata é 100 mil ou 60, que no caso é smoke, né? Mas a girar na fruta aleatória tem... só que quando você comprar a fruta, é certeza que aquela fruta vai vir porque você tá escolhendo a fruta. Mas também pode ser que ela não tenha na loja. Mas vamos supor que você tem o dinheiro e tem ela na loja, você pode 100% que vem ela. Agora, a fruta aleatória pode vir em qualquer fruta do Block Street. Gente, desde ela, Zoan, Paramecia, enfim, qualquer fruta pode vir. Paramecia, Zoan, Logia, pode vir Bomb, pode vir Dragon, pode vir de 8 a 80, tá ligado? Mas, né, mano, o que a gente tá querendo fazer? A gente tá torcendo aqui, a gente tá crente que vai vir uma fruta interessante e que vai nos ajudar. Então, o negócio é o seguinte, família. Basicamente, o que você vai fazer? Eu tô no servidor aqui, que é meu, tá? Mano, uma coisa que vale muito a pena, eu te aconselho, é pegar um servidor, né? Que vale muito a pena. E o que eu vou fazer? Eu vou vir agora exatamente aqui, vou salvar meu Spawn Point. E aqui na ilha do Bug, ele tem alguns baús que são bem OP's. Ele tem o de diamante, que é o que vai dar mais dinheiro, ó, vocês podem ver. Vamos ver quanto é que eu vou ganhar ali. 2, 379. E aqui tem uma sequência de 3 baús de ouro, que cada um dá quase mil, ó. Esse aqui deu 973. E o próximo aqui, vamos ver quanto é que ele vai dar, ó. Tem o Bug ali, mas a gente não quer enfrentar ele. Então vem aqui por cima. É 914 e tem mais um ali. Nesse tempo que vocês estão vendo, mano, eu já, tipo assim, peguei 5 mil de money. Tipo, 5 mil na faixa. E vocês viram que eu só vejo Spawn Point? O que você vai fazer? Isso aqui eu tô mostrando pra vocês ao viver as cores. As cores. Você vai fechar. Eu estou fechando agora o meu, como eu posso explicar? Eu estou fechando agora o meu Roblox, né? E eu vou abrir de novo, tá? E estou entrando no servidor. É só isso que você vai fazer. Por isso que você precisa ter um servidor seu. Porque quando você faz isso, o servidor ele reinicia. Então ele volta a contar tudo do zero. E uma coisa mágica é que ele reinicia os baús, tá? Ele faz com que você consiga fazer isso com os baús. Então, tipo assim, os baús eles voltam. Então, ó, já voltei aqui porque cada baú tem um tempo de Spawn. Você vem aqui e você vai ver que os baús estão aqui de novo. Então, vocês já podem ver, eu já estou com 15 mil. Esse baú, tipo assim, a quantia que veio nos baús é aleatória. Por exemplo, ó, dessa vez esse daqui veio 1024. Pode ser que venha qualquer um. O bug estava aqui naquela hora porque, como já fazia um tempo que eu estava no servidor, ele já estava meio que, né, spawnado ali. E, mano, ó, deixa eu vir aqui. Pronto, é isso. Feito isso, você vai fechar de novo. Né, mano? É simples, família. É, literalmente é simples. Você vai fazer isso várias vezes. Você vai ficar entrando e saindo do servidor até você conseguir sua quantia de dinheiro específica, né? Eu não vou cortar esse vídeo, eu não vou fazer nada que é para vocês verem o tempo real de quanto vai demorar esse rolê, né, mano? Então, já deixa eu entrar aqui de novo no mundo. No mundo, vamos, 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 entre, entre. O Roblox disse que está calegando, mas não está. O que aconteceu com o Roblox? Eu acho que o Roblox aqui deu fai, hein? E vamos, Robloxzinho. Ah, aí está me trolando. Cadê? Entra? Mano, o jogo não quer entrar, velho. Vamos. Ah, era só o que me faltava. Tá, agora deu tudo certo. Eu acho que era algum problema ali que estava tendo com o link do server, mas, ó, já estamos aqui de novo. E, mano, vocês podem ver aqui, ó, dessa vez já veio 2.415. Cara, por que não está acertando o Double Jump? E como eu falei para vocês, mano, esse é o melhor método para você estar formando o Gold aqui no começo, né? É, porque depois, mano, eu não acho que os baús dão um tanto money. Na verdade, vale até a pena sim, tá? Você ficar ali em pé, você pega, você pega um grande dinheirinho. E, bom, ó, deixa eu ver. 22, a gente vai pegar ali na casa dos 23. E eu acho que já é um tanto, mano, já é um tanto legal. Já daria até para girar a fruta. Se caso a gente já estivesse com, né, com o Level 1. Mas como a gente não está no Level 1, a gente vai ter que, né, fazer tudo de novo. E, cara, eu não sei porquê, mas o Roblox, ele, tipo assim, quando eu fecho, ele não está querendo abrir de novo rápido. Ele está demorando. Isso não é legal para a gente. Bom, e vamos lá mais uma vez, tá, gente? Todo esse tempo que vocês estão vendo aí, que às vezes eu desligo, né, paro de gravar, esse tempo aí fica em torno de um minuto. Mas, tipo assim, não era para acontecer isso, tá? Era para você conseguir de uma maneira bem mais, bem mais rápida. Mano, eu estou com medo de arriscar e ser muito mais caro. Mas eu acho que o dinheiro que a gente vai pegar agora talvez seja o suficiente. Eu acredito que eu vou arriscar, né, porque vai dar uns 28 mil e meio. E eu acho que é o suficiente, porque daí qualquer coisa, a gente vai pegando os baús de prata que tem por aí. Então, ó, já pegamos o suficiente, né, tipo, a gente não vai precisar mais do que isso, eu acredito, né. Vou pegar o bot, por mais que ele seja todo lento, todo do jeitão dele, mano, eu vou pegar porque o bot, ele é o meio de transporte grátis, né. Eu poderia ir nadando? Poderia. Oxi. 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 O barco está maluco. Tá, vamos, vamos ir, ir reto. Avante. Vamos, vamos. Estamos indo, ó. Eu já vou, eu acho, mano, eu acho que eu vou deixar... Nossa, eu já estou, já estou me agoniando já, mano. Eu vou, vou andando solitário mesmo. Eu vou aproveitar que eu estou aqui e eu vou pegar alguns baús que tem aqui já. Ó, esse aqui é duzentos e pouco. Por mais que eu já tenha certeza, é... Na verdade, eu não tenho certeza. Por mais que eu acredito que dê, né, é melhor prevenir do que remediar. Então, ó, deixa eu já vir aqui. Vamos pegar, vamos pegar aqui essa escada, ó, beleza. E a gente vai pegar aqui, tranquilo, pronto. Temos vinte e nove mil setecentos e cinquenta. Se precisar de mais alguma coisa, tem aqui na ilha do Mamaco, tem dois baús, três, né, até. Acho que dá pra gente chegar nos trinta mil, mas eu acho que é o suficiente. Eu deveria ter visto desde o começo. E antes de qualquer coisa, antes de falar mais alguma coisa... Ah, pode vir a Chop também, né, mano, que ela pode ajudar bastante gente. Mas o que eu estou querendo falar para os senhores, né, mano? Esse método é muito bom, ajuda muitíssimo. E agora a gente vai ver o que vai vir pra gente, mano. Espero que venha uma loguia. Qualquer loguia já tá ótima, né? Só pra gente poder conseguir, né? Vamos lá, vamos ver quanto é que custa. Vinte e oito mil cento e cinquenta. Fruta aleatória e... Mano, mentira que eu peguei uma adougue, velho. Ah, não, mano. Podia vir qualquer fruta. Tipo assim, eu tô feliz que veio uma adougue, porque é uma fruta que eu quero, tá ligado? Eu quero pra minha conta... Ai, mas eu não posso guardar. Eu vou ter que... Mano, de qualquer jeito eu vou ter que comer ela, porque é o que eu tenho, né, mano? Mas assim... Ai, que merda. Se, né, mano? Eu não sei, não sei, velho. Eu não sei, não sei. Ai, que triste que eu tô, mano. Bom, fazer o quê? Faz parte. Bom, eu não sei se eu vou comer adougue, se o que eu vou fazer com ela, mas, mano, eu queria que tivesse vindo uma loguia. Não veio. Enfim, galera. É isso. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like. Tamo junto. Tchau! Tchau!